Bem-vindos ao canal, bem-vindos a mais um vídeo, e continuando o nosso teste live. Agora vamos fazer a pedra de sacrifício, aprendemos no vídeo anterior, vamos fazer uma chamada dramaturgia, como iniciar a feitiçaria, vamos para a pedra de sacrifício, aqui, partelo, pedra de sacrifício, está, vamos colocar aqui, está, pois bem, como utiliza esse aqui, essa bancada aqui, você pode fazer 3 itens nela aqui, que seria drenar alma, sanguíneo, sangue sacrificial, um frasco, precisaremos de frasco, fibra, para estarmos fazendo esses itens, e agora, particularmente, é como se tivesse pegando lacaios para fazer conversão, fazer. Então você vai derrubar o lacaios, ou aqui na corrente, ou na corda, e traz aqui, para este local. E vamos lá, derrubar o lacaios, por isso é sempre importante, agora, você fazer a sua base próximo do acampamento, porque você vai precisar de muitas vezes trazer lacaios a sua base. Então, eu fico do lado do fado do ladrão, tem muitos lacaios do arfar, são bem fáceis de um bar, então vamos chegar ao corretinos aqui, e trazemos, para trocarmos ali, que são agressivos, eu estou com o modo de me ativado, por isso que ele não me ataca, vou pegar aqui, e estar levando, para fazermos, colocar na roda, no caso, na pedra de sacrifício. Enfim, no primeiro vídeo que foi a última introdução que eu fiz, mostrei como fazia, mas agora é especificamente como funciona a pedra de sacrifício. a pedra de sacrifício. Vou colocar aqui. Enfim, aqui não dá para pôr nenhum lacaios, primeiramente, vamos fazer aqui um rito sanguíneo. um rito sanguíneo. Vamos fazer aqui um brinco. Eu acho que fica mais fácil de enxergar, e eu vou fazer aqui, e vamos brincar. A ver melhor como funciona a bagaça aqui. É um pouco demorado, não tanto, mas mesmo assim toda vez que fazer o lacaio atual que vai acontecer isso aqui. Então, um pouco demorado. Mas enfim, agora mais do que nunca ficou útil os lacaios que não tinham muita serventia. Não servia para nada, agora tem sua utilidade. Agora vamos aqui e fazemos o frasco de sangue. Aqui está o frasco de sangue. Agora vou buscar outro lacaio para fazer o próximo, que seria esse item aqui, drenar alma. Então vamos buscar mais um lá. Pegamos o lacaio, agora aqui. Então novamente, agora vamos fazer drenar alma. Opa, deu um bugadona aqui. Tentando do chão. Interessante agora, a amostra aqui. No lacaio no caso, o lacaio vai se secar. Se o lacaio vai se secar, vai se puxar. Alba saindo aqui. Alba saindo aqui. Alba saindo aqui. Alba saindo aqui. Mol Wide, Lala. E a essência de alma. Uma coisa interessante também é mostrar que eu posso ser visto no personagem. Ao medida que vai aumentando a mácula, vai ficando tipo, como se fosse quase um cadáver. O bom serviço, tudo possuído pelas máculas. Bem interessante. Enfim, esses itens, vamos colocar aqui, que a gente vai usar para algumas coisas. Essência de alma, não sei o que serve, mas... Até agora nós não nos liberamos, nada muito importante ainda. Mas, a minha forma aprendemos mais, vamos poder liberar mais coisas. Enfim, basicamente, é assim que funciona a pedra sacrificial. Você pega um lacaio, dá umas porretadas, desmaia, bota na corrente. Traz aqui, coloca aqui e faz os rituais para conseguir o sangue e também a essência de alma. É um vídeo bem mais curto, mas também é bem interessante. Então, assim está o Alphatest, vamos ver quando sair oficialmente, vai continuar igual. Mas, no mais, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E até a próxima. Valeu! Tchau!